Olá, investidor! Você já usa o Hashrate para realizar as suas análises cripto? Ainda não? Então se prepare que hoje você irá aprender tudo sobre esse indicador OnChain. Já com sua plataforma aberta, vá até o menu Ferramentas e depois clique em Dados de Rede. Perceba que aqui o Hashrate já está inserido, mas caso não esteja na sua ferramenta, navegue pela tabela ao lado até a aba de mineração. E aqui é só selecionar este indicador. Bom, rapidamente caso não saiba como funciona, nesta ferramenta perceba que há dois gráficos embutidos. Em amarelo está o preço do Bitcoin e em azul o Hashrate que selecionamos. É importante ter essa visão para que possa encontrar possíveis correlações de preço com algum indicador. Agora vamos entender o que é o Hashrate. Hashrate é uma métrica utilizada para calcular a quantidade de blocos que estão sendo minerados, ou seja, esses dados são emitidos pelos mineradores da rede. Quanto maior ele for, mais saudável e segura a rede é. Nesse caso estamos olhando o Hashrate do Bitcoin e ele é um dos mais altos do mercado cripto. Podemos afirmar também que é a rede mais segura que existe atualmente. Isso acontece por ter se provado com o tempo e também por ser pioneira, passou por épocas de crise e se manteve resiliente. Isso é, para qualquer mercado, um ótimo sinal e transmite confiança aos investidores. Certo, mas o que faz com que o Hashrate mude? Bom, isso depende bastante. Um dos principais motivos são os custos. Os mineradores só atuam nessa posição por conseguir promover uma segurança para a rede e, em troca disso, recebem criptomoedas. Caso seja uma mineração no Bitcoin, receberão Bitcoins como recompensa. Esses custos envolvem energia elétrica, hardwares potentes e também o tempo. Se uma determinada criptomoeda passa a não ser mais rentável balanceando todos esses custos, o Hashrate dela tende a diminuir. E aí, já conhecia esse indicador? Comenta aqui embaixo o que achou e também envie para outros investidores. Te vejo no próximo vídeo. Bons negócios e até mais! Bons negócios e até mais!